13 bilhões e meio de reais vão ser investidos em obras de pavimentação e saneamento em cerca de 1.200 municípios. 656 profissionais estrangeiros vão receber o registro provisório para atuar no programa Mais Médicos. Até agora já são mais de 1.200 médicos trabalhando em todo o país. E veja também, começa hoje a Conferência Nacional do Meio Ambiente. Neste ano, a destinação correta do lixo é um dos destaques do encontro. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Participatório, uma iniciativa da Secretaria Nacional de Juventude discute a humanização do parto. Valorizar a criatividade, a ciência e a inovação. Você vai ver que durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é possível despertar o gosto pela pesquisa nos jovens. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. 13 bilhões e meio de reais vão ser investidos em obras de saneamento e pavimentação em cerca de 1.200 municípios. Os recursos anunciados hoje estão previstos na segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento. Obras que trazem qualidade de vida à população. Redes de tratamento de esgoto e de fornecimento de água, além de pavimentação urbana. A presidenta Dilma Rousseff anunciou novos projetos de infraestrutura para quase 1.200 cidades em todo o país. O conjunto de ações faz parte de uma segunda etapa do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Nós aprovamos 310 propostas no total de 10 bilhões e 500 milhões. E essas propostas de saneamento vão beneficiar muitos municípios pelo nosso país afora. Nessa seleção, 58% dos recursos de saneamento virão do Orçamento Geral da União. E como a questão do esgotamento sanitário é crucial, 74% dos recursos para saneamento são para esgotamento sanitário. O ministro das cidades, Agnaldo Ribeiro, disse que até 2003 o investimento em saneamento no país era muito baixo e hoje tem crescimento significativo. Em 2003, o investimento no setor de saneamento era 700 milhões de reais. Em 2012, nós praticamente investimos esses mesmos recursos em elaboração de projetos do nosso país. que gerou praticamente mais 10 bilhões de investimentos em obras em 2012. Para a presidenta Dilma Rousseff, é preciso oferecer serviços públicos de qualidade. Tanto no saneamento quanto no serviço de saúde, nós temos de assegurar o melhor que pudermos dar. E utilizar o recurso desse país rico, desse país que de fato foi abençoado por Deus, nós temos de usar esses recursos em prol dessa população. No Distrito Federal, estas obras em andamento contam com recursos do PAC. Nós temos aí aproximadamente um bilhão e meio de reais de recursos do PAC, grande parte com recursos do governo federal. Além disso, nós temos um investimento maciço em esgotamento sanitário. Nós vamos cobrir todas as áreas urbanas. E esse serviço, ele não vai ser feito você coletando esgoto e jogando ele bruto nos corpos hídricos. Nós vamos coletar e destinar as estações de tratamento com o processo de tratamento moderno, adequado, de modo a prestar um bom serviço, atender as necessidades de saúde da população e preservar o meio ambiente. Nesta segunda etapa do PAC, na área de saneamento, os recursos vão ser para obras de sistemas de drenagem de águas pluviais, rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A prefeita de Dias Dávila, na Bahia, disse que o governo federal vai liberar para o município 120 milhões de reais. A nossa cidade não tinha rede de esgoto, então, com a nossa agora, que nosso município está sendo contemplado com a rede de esgoto, com certeza, nós vamos amenizar muito o sofrimento do nosso povo. Na área de pavimentação urbana, a ideia é asfaltar ao todo 7,5 km de vias urbanas, fazer recapeamento asfáltico e implantação de ciclovias, além de construir 15 mil quilômetros de calçadas e sinalização. O prefeito de Camaçari, também na Bahia, vai receber mais de 18 milhões de reais de recursos do PAC para obras de mobilidade urbana. Pavimentar ruas onde as pessoas saem da sua casa pisando na lama, para mim, é cuidar das pessoas, melhorando a sua qualidade de vida. Mais da metade das famílias brasileiras tem hoje, pelo menos, um veículo na garagem. É o que mostra uma pesquisa sobre mobilidade urbana divulgada hoje. O estudo também revela que o brasileiro gasta, em média, 30 minutos para chegar ao trabalho. São mais de 62 milhões e 800 mil famílias brasileiras que possuem pelo menos um veículo próprio. Os números refletem o crescimento de 8 pontos percentuais em 4 anos. Os dados foram divulgados nessa quinta-feira pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. A gente verificou que 54% das famílias brasileiras já possuem veículos privados. E está crescendo rapidamente. Para você ter uma ideia, em 2008 eram só 46%. Então, a taxa de crescimento dos veículos privados é muito alta. A contrapartida é você ter investimentos na melhoria do sistema de transporte público, na expansão das redes de transporte público, das redes metroviárias, dos corredores de ônibus exclusivos. Segundo a pesquisa do IPEA, o tipo de veículo varia de acordo com a região onde moram as famílias. Na área rural, 33% das casas possuem motos. Já na área urbana, o IPEA constatou que 45% das famílias possuem carro. O analista de sistemas Edmilson Dias Santos faz parte dessa estatística. Morador da região central de Brasília, agora ele está à procura de um carro novo. Com o IPI mais baixo, facilitou mais usuários a comprar com mais facilidade. Com o resultado do maior número de veículos nas ruas, o tempo médio gasto do brasileiro para chegar ao trabalho é de 30 minutos. Este ano, o governo federal anunciou que vai destinar 50 bilhões de reais para obras de mobilidade urbana. A ideia é ajudar o país a desafogar o trânsito e melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. Os recursos vão ser usados, por exemplo, para ampliar as linhas de metrô e os corredores de ônibus nas grandes cidades. Nos últimos dois anos, segundo o Ministério do Planejamento, já foram investidos pelo governo federal 93 bilhões de reais em obras de mobilidade urbana. Na próxima semana, o governo vai discutir com as companhias aéreas os preços das passagens durante a Copa do Mundo. A ideia é monitorar as tarifas cobradas no Mundial. A decisão foi tomada hoje no primeiro encontro do Comitê Interministerial, criado para acompanhar a qualidade dos serviços do Mundial com empresas aéreas. Na próxima semana, o grupo também vai discutir soluções para atender a demanda esperada para o evento. Começa daqui a pouco, aqui em Brasília, a Conferência Nacional do Meio Ambiente. O evento vai até domingo e os destaques são a destinação do lixo, a reciclagem e o consumo consciente. O repórter Paulo La Sálvia está lá e ao vivo traz os detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Estes e outros temas vão ser discutidos até domingo por 1.352 delegados eleitos de todas as regiões do país que também vão elaborar uma carta de responsabilidade com 60 ações primárias que devem ser colocadas em prática pelos gestores municipais. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre a conferência é Mariana Meirelles, do Ministério do Meio Ambiente. Boa noite, secretária. O tema principal da conferência é a política nacional de resíduos sólidos. Como esse tema vai ser discutido aqui na 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente? Boa noite. A gente está agora na etapa nacional da conferência. Esse assunto já está sendo discutido no Brasil inteiro, envolvendo já quase 4 mil municípios desde mais ou menos março, abril. Hoje nós temos aqui 1.352 delegados. E a ideia é que se discuta a política nacional de resíduos sólidos sobre quatro aspectos. Primeiro, impactos ambientais. Depois, produção e consumo sustentável. Educação ambiental. E, por último, geração de emprego e renda. Com destaque para o papel dos catadores nesse processo de implementação da política nacional de resíduos. Agora, a política prevê vários pontos que devem ser implementados até agosto, ano que vem. Por exemplo, o fim dos lixões. Como que está isso nos municípios? Eles estão conseguindo implementar isso no país? A realidade do Brasil é complexa e diversa. Não vai ser fácil cumprir esse prazo. E o papel do Ministério, também do Ministério Público e também da sociedade é cobrar. Para que os estados e municípios possam cumprir aquilo que está previsto na lei. E cria essas condições. Então, a erradicação dos lixões é um ponto polêmico, um ponto importante. Mas é essencial para você estruturar a cadeia de coleta seletiva. E você possa resolver, talvez, um dos principais problemas urbanos que o país enfrenta. Que é a questão do lixo. E esse problema generalizado. Tanto cidades pequenas, médias e grandes, enfim, enfrentam esse problema. Os municípios podem receber algum apoio do governo, algum tipo de financiamento via BNDES, por exemplo, para colocar em prática, por exemplo, essas 60 ações prioritárias que vão ser retiradas aqui da conferência? As 60 ações prioritárias, elas não são relacionadas apenas ao papel do poder público local. São 60 recomendações que, de alguma forma, apoiarão, quer dizer, orientarão a implementação da política nos seus vários níveis. Inclusive, por exemplo, orientando o papel do setor produtivo nesse processo. Então, é isso que está em questão. Toda conferência é um processo participativo. As recomendações, elas não são deliberativas. É um processo de escuta. Mas a expectativa do Ministério é que ele possa, de alguma forma, orientar essa fase de implementação. A política está em vigor desde agosto de 2010. Muita coisa está acontecendo no país. Quer dizer, os acordos setoriais de logística reversa estão sendo discutidos no âmbito do Ministério. Os municípios estão elaborando seus planos municipais. Os estados também, aterros sanitários estão sendo constituídos, enfim. Então, a ideia é que, a partir da expectativa que a sociedade tem, que os segmentos que aqui estão presentes possam reorientar e detalhar questões que são importantes. Como, por exemplo, como é que o catador entra nessa história? Secretária, muito obrigada pela entrevista. Parabéns pelo trabalho. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações. E lembrando que, daqui a pouco, a NBR transmite ao vivo a abertura da 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente. Valorizar a criatividade, a ciência e a inovação. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia busca atrair especialmente crianças e jovens para despertar o interesse também pela pesquisa. A Embrapa mostra, de maneira simples, a aplicação da tecnologia desenvolvida em laboratórios. E as crianças aprendem a dar um destino diferente ao óleo usado nas frituras. A gente faz comida, o restante do óleo, meu pai coloca numa vasilha mesmo, como ele estava falando. Aí ele faz sabão. Para despertar o interesse de crianças e adolescentes, várias ações estão sendo desenvolvidas na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Uma delas é no Espaço Embrapa. Além de ouvir uma prosinha rural, as crianças também aprendem a produzir o biodiesel. A gente está recebendo as crianças hoje aqui e a gente está ensinando como é fácil fazer o biodiesel. Na verdade, o biodiesel é um combustível que pode ser produzido a partir de óleos vegetais e até mesmo a partir de óleos vegetais usados, como óleo de fritura. A Embrapa disponibiliza toda a sua produção tecnológica na internet para que as crianças despertem para as pesquisas. E de forma interativa. A proposta é que esse material também seja usado em sala de aula. É a partir da ciência, da brincadeira, do divertimento que a criança se torna um cientista. O gosto pela ciência se torna a partir dessa idade. Aprender na prática. É assim que a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia ajuda a democratizar a divulgação científica. Em Campinas, no interior de São Paulo, o evento acontece na Lagoa do Taquarau, lugar bastante frequentado por praticantes de atividades físicas. Tudo a ver com o tema deste ano, que é ciência, saúde e esporte. Sem dúvida, quem faz a maior festa são eles. Tocam em tudo, conversam sobre o que vem, prestam atenção em cada explicação. A ideia do evento é estimular, principalmente nas crianças e jovens, o interesse pela ciência e tecnologia. E aqui é assim. Em meio à diversão e brincadeira, eles também têm acesso a temas de pesquisa que são importantes para o desenvolvimento do país. Elaine tem 10 anos e acaba de conhecer o alfabeto braile. E aproveitou para escrever o nome na outra linguagem. É fascinante para mim, sabe? Eu amei esse alfabeto, sabe? Esse alfabeto meu, mas é bem mais fácil decifrar. Eu gostei demais. De acordo com a professora, as exposições contribuem com o que é ensinado na aula regular. É que eles estão tendo a oportunidade de ver materiais mais concretos, fazer experiências, complementa o nosso trabalho pedagógico e que também contribui para o ensino e para a aprendizagem dessas crianças. E a garotada não perdeu tempo. Aproveitou para conhecer uma bicicleta diferente. A handbike é uma opção para quem não tem mobilidade nos membros inferiores. Esse aí é o Marcos. É a primeira vez no aparelho e a experiência foi aprovada. Ela é bem estratégica. Eu acho sim, muito provável ter uma bicicleta dessa em casa. Criado em julho de 2012, o Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva trabalha com soluções que facilitam o dia a dia de pessoas com deficiência. A nossa missão é, de fato, fazer com que a tecnologia assistiva responda às demandas reais dos usuários dessa tecnologia, que são pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida. Invenções e serviços que são concretizados neste lugar. O CTI Renato Archer, que tem infraestrutura especializada e integra pesquisa acadêmica e demandas da indústria. A tecnologia assistiva é uma forma de você tirar essas barreiras do ambiente para a integração das pessoas. Então, nos ambientes de interação humana, você tirar as barreiras que impedem que as diferenças sejam atendidas. A área de tecnologia tridimensional ganha destaque. A impressão 3D ainda está engatinhando, mas já auxilia na otimização do tempo e na personalização, quando o assunto é desenvolvimento de protótipos na área médica, por exemplo. Os comandos se tornam realidade por meio de máquinas como essa, que trabalham principalmente com plástico, metal e gesso. O pesquisador apresenta alguns produtos, como maquetes táteis com caracteres em braile e próteses para reconstrução crânio-facial. Isso viabiliza, baixa custo das cirurgias, você dá uma melhor qualidade de vida para o paciente e permite que ele volte o mais cedo possível no mercado de trabalho. Nesse outro laboratório, o desafio é criar sistemas adaptados a pessoas que, embora com problemas de mobilidade, têm a capacidade cognitiva e de aprendizagem preservada. Esse programa é uma das soluções. Por meio do comando da mão, o usuário com deficiência tem autonomia para executar todas as funções de um mouse. Os ganhos são muito grandes, são muito grandes. Imagina você tirar uma pessoa que tá dentro de uma casca, de uma ostra, fechado, mas tá lá dentro pensando. É emocionante esse tipo de trabalho, realmente é. Uma pesquisa do IPEA traçou o perfil dos catadores de material reciclável. O retrato do setor mostra que esses profissionais ganham acima do salário mínimo. Material reciclável e reutilizável é o que se vê por todos os cantos, na sede da cooperativa de materiais reaproveitáveis, a Copa Amare. É a primeira organização do tipo no país, fundada em 1989. 24 cooperados trabalham aqui, embaixo do viaduto do Sumaré, zona oeste da capital paulista. Eduardo é um deles. Já tem 23 anos de profissão como catador. Eu vim pra cá numa situação difícil, né? Sem perceber, dar conta também da importância que eu tava fazendo. As questões do meio ambiente se agravaram aí, né? E nós, catadores e catadoras, fomos se apressuando no conhecimento da questão, não só da categoria, como da questão do meio ambiente. Maquinário, veículos, proteção contra incêndio e equipamentos de proteção individual foram doados por meio de uma parceria com o governo federal. O material chega de várias maneiras. A cooperativa é um ecoponto, onde a comunidade pode deixar materiais recicláveis, reutilizáveis e eletrônicos. A coleta seletiva é feita com veículos próprios, que percorrem as ruas da região e passam por casas, condomínios e empresas. Depois que o caminhão chega aqui na sede da cooperativa, todo o material passa por um processo de seleção. Papéis, vidros, metais e plásticos são separados e tratados antes de serem comercializados. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, existem mais de 380 mil catadores em todo o país que fazem esse trabalho. Dão uma nova função, aquilo que aparentemente não tinha mais utilidade, geram renda e ainda ajudam a preservar o meio ambiente. O IPEA traçou um mapa da situação social dos catadores de material reciclável e reutilizável no país e teve como base as informações do Censo Demográfico de 2010. Dos quase 390 mil catadores, 161 mil estão no sudeste. O estado de São Paulo responde por 20% do total nacional da mão de obra nessa área. Negros representam 66% do total, ou seja, 2 em cada 3 catadores são dessa população. 93% dos catadores trabalham em áreas urbanas. A renda média fica acima do salário mínimo. Em 2010, o mínimo era de 510 reais, enquanto a renda dos catadores era de 571. As políticas visam, primeiro, a retirada dessas pessoas do ambiente indigno do trabalho nos lixões. E para isso, nós estamos trabalhando com o fechamento dos lixões até o ano que vem. A qualificação dessas pessoas, a criação de cooperativas e que possam participar, junto às prefeituras, da realização da coleta seletiva de resíduos sólidos. Trabalho que deve ser cada vez mais valorizado. Nós entramos em uma questão de conquista, né? Porque muitos viam o catador como de outro jeito. E os catadores, nós catadores, começamos a entrar nas políticas, né? Porque foi uma coisa de conquista e uma coisa que nós já estávamos dentro dessa política. Eu tenho muito orgulho. Sou catador até morrer. Foi divulgada hoje a lista dos 656 médicos estrangeiros que vão receber o registro provisório do Ministério da Saúde para atuar no programa Mais Médicos. O documento terá validade de 3 anos e vai ficar pronto em 30 dias. Enquanto isso, esses profissionais vão receber uma declaração provisória para exercer as atividades. Atualmente, 1.232 médicos brasileiros e estrangeiros já estão trabalhando em todo o país. A lei que criou o programa Mais Médicos foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff esta semana. De acordo com o Ministério da Saúde, em pouco mais de três meses, o atendimento dos profissionais do programa já chega a 4,2 milhões de brasileiros. Promover o debate sobre temas ligados às políticas da juventude. Inspirado nas redes sociais, o Participatório é um canal virtual interativo entre os jovens e o governo que funciona de forma integrada com as redes sociais e os blogs. Nesta quinta-feira, o debate foi sobre parto humanizado. Paloma é parteira profissional. Já auxiliou mais de 200 mulheres a darem à luz. E ela defende a prática do parto humanizado. Você está respeitando uma série de quesitos a nível de ambiente, a nível de respeito da fisiologia do parto, para você assegurar que o parto possa ocorrer da maneira mais normal possível. Esther é bióloga e teve o segundo filho em um parto humanizado. O principal mesmo foi eu ter sido respeitada, né? E as coisas aconteceram como tinham que acontecer e como eu gostaria. E do jeito mais saudável, tanto para mim quanto para o meu filho. O tema parto humanizado foi debatido nesta quinta-feira no Palácio do Planalto, com a exibição do filme O Renascimento do Parto, que fala sobre esse momento mais que especial na vida de todas as mulheres. O filme discute vantagens, riscos e o direito de escolha entre os diferentes tipos de nascimento, que vão desde a cesariana ao parto natural. E a exibição do filme foi acompanhada de um debate pela internet, no site participatório, que é uma iniciativa criada pelo governo federal para debater temas e políticas públicas ligados à juventude. Pessoas de todo o país puderam enviar comentários e perguntas, que foram respondidas por um grupo de especialistas. O filme O Renascimento do Parto, né? É um filme que diz respeito muito à juventude, porque boa parte das grávidas mulheres são jovens, né? Muita gente pôde discutir, das mais vários cantos do país, o filme e apresentar suas dúvidas e conversar diretamente com quem produziu. A servidora pública, Gabriele Troncoso, que já é mãe de um menino e está grávida de 37 semanas, assistiu ao filme e participou do debate. Segundo ela, ainda é preciso aumentar o acesso às informações sobre humanização no parto. Nada é melhor do que o conhecimento, que o debate, que a discussão, para que a gente se sinta mais preparada nesses momentos. Para participar das discussões sobre políticas públicas voltadas aos jovens, basta acessar o endereço participatório.juventude.gov.br. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti